Olá, boa noite galera do blog do Toninho. Estamos aqui com a dupla Jades e Jadson, show desse sábado da Five. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiquei curioso hoje. O nome Jades e Jadson, é de vocês ou é um nome artístico? É o nome de batismo, nome do sonho do meu pai aí que desde antes de nós terem nascido já tinha um projeto. E o nome César são as iniciais do nome dele, é José Alves dos Santos JDS. Então é um projeto dele aí que deu certo, Deus abençoa, graças a Deus. Hoje vocês são um diferencial, vocês são um sertanejo mais bruto, fogem um pouco do que está no mercado hoje. Como que é para vocês ser esse sertanejo hoje? Motivo de orgulho, é uma aposta que a gente fez, uma semente que a gente plantou desde o começo da nossa carreira. Sempre nos preocupamos em manter a nossa identidade, sem copiar, sem se preocupar com os modismos dos momentos aí. E graças a Deus é o nosso estilo aí hoje bastante reconhecido, a turma gostando, bastante fãs. Então a gente muito feliz com esse momento aí e a proporção que tomou aí a nossa carreira. E hoje, a segunda vez que vocês estão aqui, tem muita moda hoje? Pois é, tem novidades aí, acabamos de gravar um DVD, já vamos estar mostrando aí algumas músicas novas aí para a galera e os sucessos novos do Jados e Jados. Beleza, para o blog do Toninho, Jados e Jadson hoje.